Anda safarão, mas amanhã, senhoras e senhores! Oh! Essa pá é genial, essa marca é pra ser salvo e voou! Estou um fim de se conversar, poder ser sem mentira na mal A maldata do corinha não se vença Estou louquinha, parecendo amor, a minha vida não acabou O que eu fosse para não se enfrecer O documentamento é apaixonado por você Abaixonado por você Abaixonado por você O documentamento é apaixonado por você Abaixonado por você Abaixonado por você Vamos lá! E a galera apaixonada Estou na frente e te cansado Mas eu sei que eu achei na hora Há muito tempo que eu não te deixo Você vai ter o meu seu amor Na minha vida tudo acabou O que eu faço para não sofrer? Eu estou completamente apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Eu estou completamente apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Opa! 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 Eu e o nosso amigo pode vai patrocinar dois copos A galera que não soa melhor daqui a pouquinho Estou na frente e te cansado O que eu faço para não sofrer? Há muito tempo que eu não te vejo Estou na frente e eu ganho seu amor A minha vida tudo acabou O que eu faço para não sofrer? Estou completamente apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Estou completamente apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Opa! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, vó! Vá, vó, 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 vó! Vá, 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 vó, 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 vó! Vá, vó, 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 vó! Vá, vó, 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 vó! Ele no carro saindo devagar pelo mundo Vim aqui eu vai sair por novo Liquei pra celular, liguei pra ser linguagem Já vou poderar, porque vou já não te zeg い lá Arrachando a mano, arrachando a mano Deixei a mulher em Deixei a mulher em casa por directo por favor Arrachando a mano, arrachando a mano Deixa a mulher encarar, vou direto pro fó Oh, o negócio é bom, rola só forró E ao vivo Tuveira, tuveira, tuveira Tuveira, tuveira Vou tá pra quebrar Tuveira, tuveira, tuveira Tuveira, tuveira Vou tá pra quebrar Ei, meu, meu, meu filho Se te gostou, não pra você Vida, não se entendo Não tem mais necessidade de viver Vou viajar, tive de faria Se a beleza, santinho E não pra mim, é peça Tudo fica, sem te ver E a galera Tiquiriguito Tiquiriguito, e tá bonito, e tá bonito Tiquiriguito Tiquiniquito, o que que é isso, o Ardão? Tiquiniquito, se balora Tiquiniquito Com nossa porra doce, pera, macho, vem Suera, suera, suera Suera, suera João Vite, oh, João Vite Suera, oh, oh, joelho, suera João Vite E a galera, oh, joelho, vamos lá, safa Oh, negócio bom, vamos lá, safa Suera, suera, suera Suera, suera, suera Vamos voltar pra quebra Suera Suera, suera, suera Suera, suera Vamos voltar pra quebra Uh, 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 hula Uon Música 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 Não dá pra ser Sim, vamos! Não te me amassar E te tornecer Oh, ela não se vai Te acertar E te tornecer Oh, eu te me amassar De te conhecer Oh, eu te amassar E você estava linda Na parede de te olhar E foi vencido Oh, eu percebi Queria tocar em você Pra ver se era real Oh, eu tive uma sorte Que é grande Só a água e cachaça Quero dizer que eu quero te conhecer Mas E em você Eu se adoro a grande paz Vou ter um dia Tentar no São Paulo E de cada minuto com você Vamos vestibis Lentando na lua E o Jesus Dizendo pra mim Fazer ela feliz Ele é toda a sua Olha a fé E quem é isso aqui é macho velho A minha só não tá te chamando senhora de sal Aí o pé na sua se procura Ele é que você está com outra A minha só não tá te chamando senhora de sal A minha só não tá te chamando senhora de sal Vamos ao marzinho Eles tamo no panzinho Vamos ao marzinho Com a galera na filinha A galera na que pute perinha Vamos ao marzinho e sem muita carinha É muito herança Com todas as amigas Vamos ao marzinho O que que é isso aqui é E a galera tá dançando Amanhã só não te chamando senhora de sal Amanhã só não te chamando senhora de sal Não te chamando senhora de sal É que você está com outra Como é nessa parte que você vira Alô, você alô Vamos ao marzinho Eles tamo no marzinho Vamos ao marzinho Vamos ao marzinho É muito herói Com todas as amigas Amém, amor E se me que pegue E se me que pegue E se me tornou E se me tornou E a galera vai sair do mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aqui é isso, olha lá Olha a pena Oh, eu vou dançar O ladinho dela Eu gosto de vestir O ladinho dela Eu gosto de dançar O ladinho dela Ela no cansa, cansa O bicho no bicho Oh, eu vou dançar Eu gosto de dançar O ladinho dela 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 Eu gosto de vestir O ladinho dela Eu gosto de dançar O ladinho dela Andando com sangue, com sangue O bingo no meu E a galera balançando, tá bonito? E daqui a pouco tem que o caçando E que outra galera Oh, negócio bom E a galera balançando assim Oh, negócio bom Não dá pra falar de amor E vai lembrar você Toda vez do tudo, tudo que eu sonhei pra mim A tatatinha, canadinha, canadinha, canadão e amanhecer Tô sentindo menos, só me estou com você A nota fala de amor, quem vai lembrar você A tatatinha, canadinha, canadinha, canadão e amanhecer Sentindo menos, só me estando com você E eu estou E eu estou E pendente e contador No coração E a galera balançando A memoria A memória A memória A memória A memória A memória A광ila Eu too Um sonho lido Até encontrar você, amor Eu vou falar de amor Me vai dar pra você Tu regresso tudo, tudo Que eu sorri pra mim Cada dia, cada dia Cada amanhecer Eu senti uma exonção Pensando com você E hoje estou Dependente de cantador E o coração Fascinado cantador Eu nem vou Eu nem vou Tanto sono Até encontrar você Amor Mas eu canso em Um sonho lido Até encontrar você Amor Daqui a pouquinho O coração E agora não chega mais E vamos passar porra O que você tem que ver O que você tem que ver Eu vou me assinar pra você Oi, você não é o que faz Eu e você se estourinho Você fica na mente que eu vivo atrás Vem essa menina, você é uma nevogada Toda menina foi, não o que faz Eu te empenhar, eu sei Você vai ter feito Eu vou me mostrar Simbora! Eu também cuidar pra nós apaixonar Eu sou um sonso e se enamora Eu também cuidar pra nós apaixonar Mas eu esse fogo vou apagar Ei, você me que vai passar Simbora! Ei, eu e você me que vai passar Ei, eu e você me que vai passar Ei, eu e você me que vai passar Eu sinto na... O que é isso, Eduardo? Ô, Zé Fez! Ei, eu e você me que vai passar Eu sinto na... Eu tô bonitinho querendo ouvir a galera Alô, Marcelo, vamos chamar! Alô, João! Alô, compadre! Eu vou mostrar pra você Oi, você não é o que faz Quem é isso, Eduardo? É isso, Eduardo? Eu tô bonitinho querendo ouvir a galera E eu fico atrás E eu sou o único que você me que vai passar Todo mundo já foi Não é o que faz Vou te pegar, eu deixei Você vai ter feito Eu vou me mostrar Eu sou uma cunha para não se apaixonar Eu sou uma sanção e sei namorar Eu sou uma cunha para não se apaixonar Mas o seu futebol vai apagar Vem em mim que eu não faço, amor Vem em mim que eu não faço, amor Vem em mim que eu não faço, amor Eu sei que eu não tô todinha aqui de novo Vem em mim que eu não faço, amor Vem em mim que eu não faço, amor Vem em mim que eu não faço, amor Eu sei que eu não tô todinha aqui de novo Vem em mim... Que que é isso, amor Orça, amor Vem em mim que eu apareço a flor 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 E a galera balançando tá bonito